A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nossa reportagem flagrou na semana passada um trabalhador autônomo se arriscando ao fazer um serviço no telhado de uma casa. O homem, que aparenta ter aproximadamente 50 anos, se arriscava caminhando no telhado da casa para pintar uma parede. Por sorte, ele não sofreu acidente, mas o risco é alto, ainda mais pelo tipo de telha e pela inclinação do telhado. O Ministério do Trabalho e também profissionais da área de segurança no trabalho recomendam o uso de equipamentos básicos de segurança individual. Segundo um informativo técnico de segurança no trabalho, as telhas de fibrocimento, plásticas ou de cerâmica não foram projetadas para suportar cargas concentradas e os fabricantes orientam a não pisar sobre elas. O ideal é usar plataformas desenvolvidas para esse fim. Mas o importante mesmo é se atentar à segurança e evitar acidentes. Afinal, prevenir é melhor do que remediar.